Olá, Flor de Algodão! Meu nome é Amália Barros e hoje eu vou mostrar pra você como eu faço o anjinho da base da minha Nossa Senhora Aparecida. Então, se você quer aprender, vem comigo! Mas antes da gente começar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu sugiro que você clique no sininho. Pois assim, você vai receber as notificações de vídeos de outras santinhas que eu ainda pretendo ensinar aqui. Então, vamos começar? Olá, Flores de Algodão! Bom, pessoal, então vamos lá, vamos fazer o nosso anjinho da base, né? Que é esse anjinho aqui, essa coisinha mais fofa. Bom, gente, pra fazer esse anjinho, eu uso a Cleia na cor 7,684, que é o porcelana. E eu uso a agulha 1,5, tá? Eu sei que tem gente que usa agulha menor pra fazer com a Cleia, mas eu me sinto confortável usando a 1,5. Eu uso ela tanto pra fazer trabalhos com o fio Cleia, quanto com o fio One. Aí, vocês vejam aí o que é melhor pra vocês, ok? Então, gente, eu vou iniciar fazendo seis pontos baixos dentro do anel mágico. Faço esse pontinho aqui só pra prender, não conto ele como ponto. E vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar o fio do anel mágico, né? Então, terminei essa minha primeira carreira com seis pontos baixos. Agora, gente, eu vou iniciar a segunda carreira fazendo um aumento em cada ponto. Ficando com um total de 12 pontos baixos, né? Então, eu venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho, vou fazer um aumento. Um, dois. Fiz meu aumento. E aí, pessoal, eu vou usar um pedacinho de fio Cleia em outra cor pra marcar esse meu primeiro ponto. Porque, como é uma peça muito pequena, eu não gosto de usar o marcador, né? Porque ele é muito grande. Então, eu uso aqui um pedacinho de fio Cleia... Que eu acho bem melhor. Então, já fiz um aumento, venho no próximo ponto. Faço mais um aumento no próximo. Mais um aumento. No próximo, faço mais um aumento. Venho no próximo, mais um aumento. Cheio de pelinha essa linha. E aqui no próximo, venho e faço meu último aumento. Então, eu fiquei, terminei a minha segunda carreira, né? Com um total de 12 pontos baixos. Agora, gente, eu vou vir aqui e vou dar uma fechadinha nesse anel mágico que ainda tava aberto, ó. Tá? Pra ele ficar bem fechadinho. E agora, gente, eu vou iniciar a minha terceira carreira. Onde eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, ficando com um total de 18 pontos baixos. Um ponto, venho no próximo. Faço um aumento. Subo o meu marcador, gente. Venho aqui no primeiro ponto, ó. E puxo o meu fio pra cima, pra marcar. Então, já fiz um ponto e um aumento. Venho no próximo. Faço um ponto. E no próximo, faço um aumento. No próximo, faço um ponto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto. E no meu último ponto, antes do marcador, faço o meu aumento. Então, terminei a minha terceira carreira com 18 pontos baixos. Agora, pessoal, eu vou fazer três carreiras sem aumento, somente ponto sobre ponto. Vou ficar com 18 pontos baixos em cada carreira, né? Vou fazer da quarta carreira até a sexta. Então, vamos começar. Um, dois, três. Vou subir o meu marcador, né? Agora, ele tá aqui do avesso, então, eu coloco a agulha do direito pro avesso. Pra puxar essa linha aqui pra cima, né? Pra marcar o meu ponto. Então, marquei aqui o meu primeiro ponto. E agora, eu continuo. Então, pessoal, eu encontro vocês no final da sexta carreira. Prontinho, pessoal. Terminei aqui a minha sexta carreira, né? Fiz três carreiras com 18 pontos, sem aumentos. Agora, gente, eu vou iniciar a sétima carreira. Só que a gente vai trocar a cor do fio, né? Então, pra trocar a cor do fio, eu tenho que desmanchar o último ponto, tá? Então, eu tô aqui no meu penúltimo ponto. Porque eu vou trocar pra cor 7382. Que é esse marrom aqui, tá? Do fio Cléa. É a cor chocolate. Eu vou fazer o cabelinho do meu anjinho com essa cor. Aí, gente. Tô aqui no meu penúltimo ponto, né? Venho aqui no último ponto, que é antes do marcador. Puxo o fio. Vou ficar assim, ó, com duas alcinhas na agulha. Ao invés, gente, de eu terminar com essa cor, eu venho aqui com o ganchinho da agulha, puxo o marrom. E passo ele dentro das minhas duas alcinhas, ok? Então, agora, gente, eu vou iniciar a sétima carreira. É de ponto sobre ponto, ficando com um total de 18 pontos baixos. Então, eu já inicio aqui, ó, o meu primeiro ponto com a cor marrom. Então, fiz um, dois, três. Vou puxar o meu fio, gente, e já vou cortar esse fio porcelana. Então, eu corto ele aqui, ó. Já posso tirar ele, né? E agora, gente, eu vou dar um nó aqui, pra que esses fiozinhos não fiquem me atrapalhando. Prontinho, ó. Se vocês quiserem cortar, gente, mas eu gosto de colocar tudo aqui dentro, ó. Coloco aqui tudo dentro da cabeça do anjinho. Então, pronto, né? Aí, gente, já fiz três pontos. Então, vamos continuar. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. 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 Dezoito. Então, terminei a minha sétima carreira, né? Com... Dezoito pontos baixos. Agora, gente, eu vou iniciar a oitava carreira, onde eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, ficando com um total de doze pontos baixos. Um ponto, venho no próximo e faço uma diminuição. Vou subir o meu marcador, né? Ah, gente, aquela hora eu esqueci de subir o marcador, né? Mas, não tem problema, porque o meu primeiro ponto era o marrom, né? Então, tava fácil de achar. Então, fiz um ponto e uma diminuição. Um ponto. E aí, no próximo, faço uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Uma diminuição. Um ponto. Uma diminuição. Um ponto. E venho aqui, antes do meu marcador, faço a minha última diminuição. Então, pessoal, terminei a minha oitava carreira com doze pontos baixos. Agora, gente, eu vou iniciar a minha nona carreira, onde eu vou fazer seis diminuições, né? Mas, gente, eu vou fazer, assim, umas quatro diminuições e ver o tamanzinho do buraquinho que vai ficar pra gente encher a cabecinha, tá? Então, vamos lá. Uma diminuição. Mais uma aqui. Essas pecinhas pequenas, gente, é tão difícil de fazer, né? Mas, elas ficam tão bonitinhas... Que vale o sacrifício. Então, fiz duas diminuições. Vou fazer mais uma aqui. Então, fiz três diminuições. Deixa eu ver o tamanzinho do buraquinho. Acho que eu vou parar por aqui, gente. Porque senão... Já vou até tirar esse marcador aqui. Porque senão vai ficar difícil de encher, né? Então, vamos encher. Pra encher, gente, eu gosto de fazer umas bolinhas assim, ó. Eu acho que fica mais fácil encher peça pequena fazendo bolinhas. Vou puxar mais esse fio, né? Senão vai acabar desmanchando. Então, eu faço umas bolinhas... E vou empurrando aqui com o cortador. Com a minha tesourinha. Com a minha tesourinha. E vou ficar... E vou ficar... E vou ficar... Prontinho, pessoal. Então, já enchi aqui, né? O buraco ainda tá bem aberto. Então, eu vou fazer mais uma ou duas diminuições, né? Já tinha feito três. Então, fiz a quarta diminuição. Acho que posso fazer mais uma. Então, cinco diminuições. Agora, eu já posso puxar o fio, né? Cortar e fazer o anel mágico invertido. Pra fazer o anel mágico invertido, gente, eu venho aqui, pulo esse ponto, venho no próximo, pego somente a alcinha de fora. Pulo o próximo ponto, venho no próximo, pego a alcinha de fora. Pulo o próximo ponto, venho no próximo e pego a alcinha de fora. Prontinho, ó. Fechei, né? Agora, eu venho aqui, dou um nozinho. E levo o meu fio lá pro outro lado e já posso cortar. Prontinho. Pessoal, e pra fazer o bordado, né? Dos olhinhos do anjinho, eu tô aqui com a minha linha de bordado. Eu vou pegar, gente, só duas perninhas da linha. Porque eu quero que fique bem delicadinho mesmo, tá? Então, ó, percebam que ela tem seis perninhas, eu vou pegar só duas. Aí, vocês vêm puxando assim, ó, que vai desenrolando. Agora, a gente dá um nozinho aqui na ponta, gente. A gente... Eu vou dar vários nozinhos. Porque eu quero que fique um nozinho bem gordinho pra ficar lá dentro da peça, né? Então, gente, olha... O lado de trás das costas, gente, é esse lado aqui que tem o degrau, tá? Então, eu faço os olhinhos sempre aqui desse lado aqui, ó. Esse lado bonitinho é o lado da frente. Então, gente, eu insiro a minha agulha aqui atrás pra sair aqui na frente. E o lugar, gente, que eu vou fazer o bordado é aqui, ó. Nessa primeira carreira aqui onde eu tô com esse fio bege, tá? Então, eu venho aqui, ó, bem nessa carreirinha aqui de baixo, ó. Puxo esse nó de um jeito que ele entre pra dentro da peça, ó. Mas que ele não saia de cá. Aí, saí aqui nesse ponto, vou entrar nesse próximo aqui, ó. Vou virar assim. Saí aqui, vou entrar aqui. Aí, gente, eu vou pular. Ó, vou entrar nesse, né? Vou pular esse e vou sair no próximo, ó. Entro, ó, tô aqui com a linha, entro no próximo, pulo esse da frente e saio no seguinte, ok? E aí, venho aqui no próximo e coloco o fio. Coloco a agulha, né? Então, o pessoal vai ficar assim, ó. Tá bom? Aí, aqui, gente, eu vou arrematar nessa parte marrom aqui mesmo, tá? Vou dar um nozinho aqui. Não tem problema fazer isso, pessoal, porque eu vou colocar uma coroa com a encantezinha colada aqui em cima. Então, nem vai aparecer, gente. Então, eu dou assim uns dois nozinhos, ó. Tá? Tá? Porque a gente vai pregar uma coroinha aqui. Insiro o fio e levo lá pro outro lado. E agora, eu já posso cortar. Então, pessoal, terminamos aqui, né? Na cabecinha do meu anjinho da base. E eu volto com vocês pra gente fazer a coroa. Então, pessoal, voltei aqui, né? Pra gente fazer a coroa do nosso anjinho, né? Na verdade, nem é uma coroa, né, gente? É uma auréola. Então, olha aqui. É bem simplesinho, mas fica coisinha mais fofa, né? Então, gente, eu tô aqui com a encantezinha e pra fazer ela, gente, eu uso a agulha número dois, tá? Então, gente, eu vou fazer 14 correntinhas. Vou deixar um pedacinho de fio aqui e faço assim, ó. Dou essa volta e faço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Aí, gente, sem torcer a correntinha, ó, venho aqui no meu primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Já puxo o fio, corto, deixando um pedacinho, puxo aqui, gente, e já venho aqui do lado avesso. E já dou um nó. Dou um nó de forma que não... Que não deforme essa parte aqui do direito, tá? Vou dar mais um, porque a Encante Slim, vocês sabem que ela é muito escorregadia, né? Aí, pessoal, já vou cortar. Tá? Não vou cortar assim no pezinho, porque senão vai desmanchar. Vou deixar só um pouquinho de linha, ó. Bem pouquinho mesmo. Esse aqui nem vai aparecer, porque a gente vai colar, ó. Então, ó, terminei, né? A minha aureolinha. Vou colocar aqui no anjinho pra vocês verem, ó. Olha aqui, gente, que coisinha mais fofa que fica. Então, gente, eu vou passar cola. Eu prefiro, gente, colocar a cola, passar a cola na cabecinha do anjo, tá? Mas se vocês quiserem passar na aureolinha, vocês que sabem. Esse nozinho, né, a gente coloca pra trás. Então, eu venho aqui, ó. Primeiro encaixa a parte da frente. E vou deitando o restante ali na parte de trás. Ó, tá vendo que a aureola veio bem em cima daquele pontinho que eu fiz o acabamento preto ali? E aí, gente, eu coloco mais colinha aqui, ó. Nessa parte do nozinho aqui, pra ter certeza... Que não vai desmanchar, né? Então, prontinho, pessoal. Terminei aqui meu anjinho, né? Agora, eu vou deixar secando. E eu vou voltar com vocês pra gente fazer as asinhas. Pessoal, então, agora a gente vai fazer asinha, né? Eu ia falar as asinhas do anjo, mas na verdade é asinha. Porque, como vocês sabem, gente, eu gosto de tudo muito prático. Então, como é um anjinho muito pequeno, eu já faço as duas partes da asinha. De um lado e do outro, já numa receita só, gente. De uma vez só, não tem que fazer uma parte, depois fazer a outra, não. Então, pessoal, eu faço com o fio Cleia duplo. Vocês podem usar a Anne também, tá? Porque aí não precisa dobrar. Mas, como eu tenho a Cleia, eu dobro, né? Eu pego duas perninhas da Cleia e faço assim. Pra fazer as asinhas, gente, também uso a agulha 1,5, tá? Voltei pra 1,5 nas asinhas. E faço, gente, oito correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, gente, eu vou voltar a partir da minha terceira correntinha. Então, uma, duas, três. A partir da terceira, eu vou voltar fazendo seis pontos baixos. Então, faço um, dois. E, gente, a partir aqui do terceiro, eu vou fazendo em cima desse fiozinho aqui, pra já ficar arrematado, tá? Então, venho, faço três pontos baixos. Faço o meu quarto ponto baixo. Faço o meu quinto ponto baixo. E faço o meu sexto e último ponto baixo. Então, eu terminei essa carreira aqui, gente, que na verdade é a minha primeira carreira, né? Dou uma puxadinha aqui, pessoal. Tá? Pra acertar essa pontinha, pra ficar bem certinho. Já posso vir aqui, gente, já posso cortar esse fiozinho, né? Porque eu já teci em cima dele, então, já tá arrematado. Agora, gente, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer um aumento aqui nesse meu primeiro ponto, ó. Venho aqui, faço um aumento. Acho que eu poderia ter puxado mais, gente, pra tirar esse biquinho aqui da ponta, ó, a hora que eu puxei o fiozinho. Então, pessoal, fiz um aumento. Nessa carreira vai ser assim, um aumento, quatro pontos baixos e um aumento. Então, já fiz o meu aumento. Agora, eu vou fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Então, venho aqui nesse último lugar aqui e vou fazer um aumento. Só que vocês sabem, né, que eu não gosto de pegar aqui, porque fica um degrau aqui na ponta. Então, eu pego bem aqui nessa última alcinha aqui da pontinha, ó. E venho e faço o meu aumento bem aqui na pontinha. Então, pessoal, terminei essa minha segunda carreira, né? Fiquei com um total de oito pontos baixos. Aí, pessoal, vou fazer uma correntinha aqui, vou virar o trabalho. E vou iniciar a minha terceira carreira, gente, eu vou fazer assim, ó. Um ponto alto, um picô, um meio ponto alto. Depois, vou fazer dois pontos baixos, dois pontos baixíssimos, mais dois pontos baixos. E depois, vou fazer um meio ponto alto, um ponto alto e um picô, tá? Vou ficar com um total de dez pontos. Então, venho aqui, vou fazer um ponto alto bem nesse primeiro ponto aqui, tá? Então, faço aqui um ponto alto. Vou fazer, gente, um ponto picô. Então, eu faço três correntinhas. Volto aqui no pezinho desse ponto alto. Faço um ponto baixíssimo. E no mesmo lugar, né, no mesmo lugar que eu fiz o ponto alto, venho e faço um meio ponto alto. Então, ó, fiquei com esse picôzinho aqui. Agora, gente, vou fazer dois pontos baixos. Um. Dois. Vou fazer dois pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo. Dois pontos baixíssimos. E agora, eu vou fazer mais dois pontos baixos. Um. Dois. E agora, gente, nesse último ponto aqui, vou fazer um meio ponto alto, bem nessa última alcinha aqui da ponta, ó. Vou fazer um meio ponto alto. Vou fazer um ponto alto juntinho aqui. Um ponto alto. E vou fazer o meu ponto picô agora no final desse ponto alto. Então, fiz três correntinhas. Volto aqui no pezinho. E fecho com um baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, vou puxar o fio. E vou cortar pra arrematar. Então, gente, a nossa alcinha, a nossa... Nossa alcinha, a nossa asinha do anjinho ficou assim, ó. Aqui, eu poderia ter puxado mais aquele fiozinho, ó. Ia ficar mais bonitinho aqui nessa pontinha, ó. Tá? Mas olha aqui, gente, que gracinha que fica. Agora, vamos arrematar, né? E o bom dessa asinha, gente, é que a gente não tem que fazer um lado, depois fazer o outro. Você já faz tudo de uma vez só. Porque é muito pequenininho, né? Não tem necessidade. Então, ó. Ó, gente, aqui é o meu direito, ó. Tá vendo que eu consigo ver as duas alcinhas do ponto? Aqui é meu avesso. Né? Então, eu vou trazer esse fiozinho aqui pro avesso. Vou trazer ele bem aqui pra baixo. Pra ver, gente, se eu consigo dar uma melhorada aqui nessa pontinha aqui, ó. Né? Que ficou esquisitinha, já puxo ela aqui pra dentro, ó. Que aí, eu já dou uma consertada nela. Ó, faço um pontinho aqui, ó, pra arrematar, né? E vou fazer mais um. Cachorro do vizinho tá latindo. Aí, pessoal, passo aqui a agulha, ó. Por dentro de alguns pontinhos. E já posso cortar meu fio, gente. Porque essa parte aqui eu vou colar, né? No anjinho. Olha aqui, gente, que fofura que fica essa asinha. Fica linda, né? Tô apaixonada nessa asinha. Lindinha. Com esses picôzinhos aqui. Aí, gente, olha. É só colar o meu anjinho. Então, vamos colar. Ah, gente, eu passo cola do lado direito mesmo do anjinho, tá? Porque se eu passar de cá, ó, vai ficar parecendo o avesso. Então, eu passo cola do lado bonito. Então, eu passo cola aqui, ó. Bastante cola. E já vem, gente, colo o meu anjinho, tá? Se vocês quiserem, gente, colocar uns alfinetes aqui. Mas, eu acho que nem precisa. Só deixar ele assim, ó. Num lugar secando. Tá, pessoal? Gostaram, gente, dessa aula de como fazer um anjinho, né? Uma aula curtinha. Bem gostosinha de fazer. Tá? Espero que vocês tenham gostado, né, gente? Porque fica uma pecinha muito linda. Olha aqui, gente. Que fofura. E aí, pessoal? Gostaram da nossa aula de como fazer o anjinho da base da Nossa Senhora Aparecida? Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. E também de ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos aqui no canal sobre santinhas. E aí, pessoal?